Boa tarde! Vou fazer hoje um bolo do tema Marcha e Osso. Forma 28 para 50 pessoas, recheio de abacaxi com... Cadê? Cadê? Abacaxi com ninho e chocolate. Aqui eu molho o bolo, vou secar rapidinho. Abacaxi, ninho e chocolate. Para cada camada de recheio eu coloquei 400 gramas de leite, 550 gramas de leite condensado, 2 colheres de margarina, 2 colheres de farinha de trigo, coloquei 3 colheres de leite em pó e 1 colher e meia de cacau em pó. Aí ficou ninho com chocolate. Aí depois de cozido eu coloquei abacaxi. Ficou ninho, chocolate e abacaxi. Vou usar o bico perlé número 3 e vou usar o bico chuveirinho 133 ou 233, que é o mesmo praticamente. Certo? Boa, serve 50 pessoas. O peso dele na faixa de 5 quilos, depois de pronto. Depende muito do recheio também, viu? Tá aqui. Chantilly Amélia, eu bati aqui 850, 900 ml. Vou usar aqui as cores vermelho da Mago, azul da Fab e o rosa chiclete da marca Chef. Mas pode ser qualquer outra marca, vamos começar aqui. Também o amarelo da marca Chef, da Fab, vou usar. Começar com o vermelho. Fazer tipo aquela rosa goiaba. Rosa goiaba. Vou fazer aqui menos, depois eu coloco mais chantilly aqui. Vou fazer primeiro aqui um rosê. Tá vendo? Chantilly eu bati no ponto que não fica muito duro para na hora de calizar não ter nenhum problema. Tá vendo aqui? Ficou um rosê bem bonito. Coloquei um rosa tipo goiaba. Vou pinhar agora com um pouquinho do rosa. Para mudar o tom desse que está aqui assim. Bora. Pronto. Ótimo, linda a cor. Ficou um rosinha, meio, lado rosa. Tá bom o cor? Tá. Essa cor aqui mesmo. Se eu quiser um pouquinho mais forte, eu coloco um pouquinho mais de corante, né? Tá vendo aqui? Eu coloquei um pouquinho mais forte, sim. Tá achando um pouquinho fraco. Vou pinhar um pouquinho mais de vermelho. Ainda mais que eu vou colocar também um pouquinho mais de chantilly ali. Um pouquinho do rosa. Nesse ponto que está aqui, você colocar o chantilly vai ficar ralo, então. Vou colocar aqui. Chantilly amélia, tá bom? Vou bater aqui, ó. As pessoas falam que, às vezes, acham que meu ponto, meu chantilly vai desandar. Ele parece novo. Está num ponto normal. Ele não desanda porque ele não bate muito gelado. Se eu tivesse aqui muito gelado, ele iria desandar, sim. Porque ele não bate naquele ponto de ficar muito duro. Então, se eu bater na temperatura resfriada, ele não desanda. Prontinho. Misturar aqui. A cor ficou bonita. Igual eu queria mesmo. Prontinho. Deixa eu parar agora. Bico perlé. Número 3. Número 3. Pode ser corte e bico. Pode ser sem bico. Pode ser bico com N. Bico 4B. Qualquer um. Vocês que vão escolher o bico, vão usar. Para cobrir o bolo. A massa é aquela que eu postei no canal. Eu falo. Quem conseguir fazer essa massa vai gostar muito, viu? Algumas falam que não conseguia, ficou estranho, porque alguma coisa foi diferente do que eu faço e do que eu coloquei na descrição. Todas que eu uso, bolo pequeno, grande, de andar, é a mesma massa. Essa que eu mostro aqui assim. Eu nunca iria bater uma quantidade de massa bem grande para não usar. Todas que eu mostro no canal aí. É a que eu uso. Essa aqui é a moça, ela é, não é daqui, é de um lugar que pega. Aí ela, eu tô, eu tô, eu não quero nem fazer o topo. Só que ontem ela esqueceu de, de comendar, foi assim. Aí, pediu para eu fazer. Como eu não cobro mesmo, então fica a mesma coisa. Prefiro mandar o bolo com o meu topo do que sem topo, porque assim, quando vai sem topo, eu acho que tá falando alguma coisa. Quando eu mando certinho com o meu topo direitinho, é assim, vai mais tranquilo. Eu sei que tá, ficou bom. Meu jeito. Como isso não vai ter a parte da, da graminha, vou pôr um pouco, chante, nem sei, tô muito, não. Só um pouquinho mesmo. Sem o que eu falei, a forma é 28, tá bom? Espátula. Deixa eu encostar aqui. Só acertar aqui assim um pouquinho, que ele vai ter o corante, então. O outro bico. E vou usar aqui aquela terra que eu fiz com... Com leite em pó, cacau em pó e um pouquinho de açúcar. Eu fazia a terra com pau chantilly, da cor de chantilly. Só que aí, me ensinaram a fazer com biscoito, farinha láctea ou neston. Só que pra mim ficaria mais caro fazer com isso, neston, farinha láctea. Aí eu pensei em fazer com a... É tempo já, mais de uma nisso. Pensei em fazer com leite em pó e chocolate, deu certo. Hoje, a diferença é que eu coloco um pouquinho de açúcar, pra não ficar sem gosto. Aí deu super certo. Você usa, sobrou a guarda, vazia tampadinha, depois usa de novo. Passar agora a espátula, pra poder adiantar logo. Vou usar aqui a Bluestar número 1, tá bom? Aqui eu cortei, ó. Se alguém for cortar, tem que cortar com muito cuidado, pra não cortar errado e perder a espátula. Tentar. Mesmo cortando, não tá pegando certo, não. Vou tentar aqui, viu. Se não der, eu pego a outra, a triângulo que eu tenho ali. Só não pego em cima, porque a espátula tá muito curtinho o espaço. Ó, já que esse aqui não foi, deixa eu usar aqui o triângulo. Eu acho, ó. Aqui o triângulo, viu. Fica até certinho, ó. Quando ficar assim, nada natural, não ficar lisinho. Pronto, tá vendo? Sempre quando for tirar, tira com uma colher, pra não ficar amarra, ó. Eu saio, eu tiro, não fica amarra. Deixa eu pegar amarra, pra adiantar aqui, pra ver, sim. Pra adiantar ele, só aqui. Eu não vou alisar aqui muito, porque vai ter decoração. Não precisa alisar aqui muito, não, viu. Mas se quiser alisar, pra poder treinar, pode alisar. Deixa assim mesmo, tá bom. Deixa assim mesmo, deixa eu pôr aqui atrás, pra não juntar muito aqui. Essa parte já foi. Prontinho. Agora, tem um rosa embaixo também. Faltou um biquinho, vou pegar aqui rapidinho. Tem um rosa lá embaixo. Então, o rosa é um pouquinho mais forte. Deixa aí. Acaba esquecendo, né? A gente ficou esse pouquinho aqui assim. Esse mesmo que são daqui, eu vou usar, hein. Vou pôr aqui um pouquinho de rosa. Um pouco de rosa. E um pouco do vermelho. Pra mudar esse tom aqui do... Deixando-te ver aqui, ó. Rapidinho. Rapidinho. Bico, um M. Tá bom? Aí embaixo, ó. Só pitangar. E aí... E aí... E aí... E aí... Pronto, já foi, agora sim, agora vou continuar aqui, pego a espátula de novo, a grandona, vou escolher aqui a parte que eu quero que fica na frente, vou ver como é que tá ótimo, eu vou marcar aqui assim, certinho, aqui a pega eu fiz, eu usei cacau em pó, leite em pó, um pouquinho de cacau em pó e coloquei açúcar, pode ser qualquer açúcar refinado, pode ser açúcar cristal, demerara, qualquer açúcar que você quiser, deixa eu colocar, você vai mostrar certinho aí, deixa eu pular aqui, depois eu coloco a grama depois, até melhor, fica parecendo uma areia mesmo, de praia, igualzinho a areia, deixa eu virar pra não ficar na frente da cama, o maior cuidado foi porque eu quero aqui, então tem que ficar na frente, quando eu gravei ontem, do Moran, e fiquei com baixo na frente da cama, fica muito feio, mesmo assim, eu quis postar, eu pensei em não postar porque ficou, tampei muito a câmera, acaba ficando estranha a gravação, e isso aqui vai dar a areia que freio, tem que dar, ó, caiu ali, cuidado, viu, caiu aqui embaixo um pouquinho, muito cuidado com isso, vou só espalhar aqui rápido com a colher, pra poder ficar certinho, o que vai dar, fazer mais um, só espalhar aqui devagar, agora eu vou usar o verde, viu, deixa eu tirar aqui, separar, sobrou aqui o amarelo, tá vendo aqui, ó, o que eu faço? eu vou pegar aqui o chantilly que ficou, vou mexer um pouquinho, se eu perceber que ele está mole, eu bato um pouquinho, tá um pouquinho mole, viu, então, vou só rapidinho, 5 segundinhos só, 5 segundinhos, que eu falei rapidinho, o que eu faço aqui? vou pegar o chantilly e colocar aqui assim, o amarelo, essa mistura de cor para fazer o verde, tem que ser o, como é que fala? o azul normal, viu, porque se for outro azul, o verde fica, outro tom de verde fica diferente, então tem que ser o azul normal, o azul da fab e o amarelo da fab. se for usar aqui um azul royal aqui, ou azul marinho, por exemplo, com azudinhas, vai dar um verde, um tom, tipo um verde musgo, olha que bonito, já deu o tom já, se vocês colocarem, ou fazerem a mistura assim, e perceber que o verde ficou mais azulado, coloque um pouquinho de amarelo, se quiser, ficou muito amarelado, ou coloca mais azul, e assim vai, aqui está bom já, bico 133 chuveirinho, ou 233, é o pequeno, está muito liso, mas é o mesmo bico, esse aqui é da celebrate, só que eu tenho o grano, só que eu não vou ser do grano, prefiro esse menor, então se vai dar aqui o verde para o fico, eu fico sem olhar muito ali, se boa, essa forma fica com reforço, viu, em baixo, é legal, eu vou mostrar aqui com reforço, aqui é simples, aqui não só fazer a graninha, só, só isso, coloca, coloca e puxa, quando estiver acabando, para de apertar a manga, aquela que sozinha já corta já o bico, está vendo aí, sozinha já corta, quem quiser pode fazer para cima, puxando, não pula para cima, só que eu acho que demora mais, e fica mais falhas, assim fica bonito, e rapidinho faz também, só coloca e puxa, prontinho, simples, agora, e assim, mesma coisa, o restauro dia 20, hoje 20, dia 14 de outubro, eu fiz já o do, do simpuf, pux, com o melzinho, que eu falei, acabei esqueci de falar, na hora que eu fiz, a geleazinha, eu coloquei um pouquinho de amarela também, hoje vai ter um de andar, de super heróis, que é do Capitão América, Homem-Aranha, Hulk, e, Homem de Ferro, vai ter um do Kiko também, um da, Super Girl, o olhinho rosa, esse aqui, outro da maquiagem dourada, eu vou tentar agarrar todos, para vocês verem, prontinho, ficou um mato muito bonito, aqui eu vou guardar, eu vou fazer um outro bolo, aqui, caiu um pouco de terra, aqui um pouquinho aqui, está vendo, o que eu vou fazer, vou usar isso aqui, para trás, para trás, caiu um pouco mais, pronto, deixa eu subir um pouquinho, aqui eu vou mostrar melhor, Isabelle, aqui no meio da, da estrada, fica linda, essa areia aqui, viu, muito bonita, aqui é a casinha, sempre estão me perguntando, sobre o tamanho dos desenhos, que eu uso, que tamanho que eu monto o desenho, assim, eu não monto o desenho, por centímetro, eu monto o desenho, de acordo, com o tema do bolo, se for um desenho, que tem só um personagem, dois, eu faço o desenho, um pouquinho maior, se for o desenho, que tem vários personagens, tipo assim, o Charles mesmo, tem vários personagens, aí, se você quiser a turma toda, eu faço o desenho menor, se for só o Charles, é o desenho maior, eu não tenho esse certo, é, ah, porque, eu faço esse, dez centímetros, eu faço oito, nove, não, depende do, do tema do, do bolo, primeiro, um bolo grande, eu usei uma folha só, uma folha só aqui, o bolo, bom? Lindo, prontinho, não, que bom, não, tá aí o bolo, mãe gostou, também gostei, vou mostrar aqui, a modelinha que a moça mandou, rapidinho, dezenove minutos, o bolo desse tamanho, tá no tempo muito bom, olha, Isabelle, dois, olha o que ela mandou aqui, tá, também tá muito bonito, viu, é esse aqui, a carreira, bem bonito, bem parecido, então, muito obrigado, ah, foi de frente, que não mostrei de frente, aqui assim, não sei se eu mostrei, olha, o chuveirinho, subi com N embaixo, pitando, tá bom, tá bom, tá lindo, então, muito obrigado, fiquem com Deus, boa tarde, e até a próxima, se Deus quiser, tchau, 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 boa tarde pessoal, fiquem com Deus, amém.